Tá aqui, tu viu o meu nome antes? Bora, mano! Mas enfim, foda-se. Eu quero ver o videozinho do Tchan, porque é um canal que me pediram pra caralho na época e eu não vi nenhum vídeo ainda, tá ligado? Então, vou ver o videozinho do Tchan, aproveitar que eu não quero ver música por enquanto, mano. Isso aqui vai ser a minha salvação, mano, a minha salvação. Teoricamente é sobre música, mas enfim, né, mano. Foda-se. Bora ver editor sofrendo em vilões, Pokémon do Kronosso, antiguinha já, mano. O que importa é que um dia saia, tá ligado? O que importa é que um dia saia, mano. Foda-se. E aí, gurizada? Meu nome é Tchan. Se vocês viram a nova música que saiu do Kronos, Pokémon, vilões. Então, eu fui o cara que editou essa partezinha aqui, da equipe Rocket. Uh, foda-se. E nesse vídeo, eu vou mostrar o processo de criação, os desafios e, enfim, a doideira que foi editar esse vídeo, porque, meu Deus, eu quase... Foi mole, mano, foi mole. Não aguento mais editar, não aguento mais editar, eu só quero. Ai, mas... Você viu quem tá namorando? Ele tá barra. Meu pau e meus olhos. Minuta! Minuta! Pedra. É, Alô. Tu acha que tu... Como é que tá aí no bagulho aí? Vou atrasar, mano. A Alô é o cara que editou o bagulho do Sônica, né? Se eu não tome enganados. Acho que é. Eu acho que ia ser só eu, mano. Gente! É foda. Aluísio e Nitro Cochudinho. Um de nós pode não atrasar. É possível. Ah, tá. Tu vai editar pra mim? Eu acabei de encontrar a posição da atraso bola. Hã? Ela tá bem... Sério? Mas se não era ilícita, mas tinha uma lenda? Onde é que tá isso? Ela tá bem ali. Nem fodendo. Mano, eu vou pegar essa... Eu vou pegar nessa... Mano, é o melhor, tipo assim, interpretando história. E onde é que tá isso? Tá ali, ó. Nem fodendo. Não, gente. Eu vou pegar a bola nessa bola. Eu quero pegar a bola nessa bola. Não vou. Eu vou pegar uma bola. Não, eu vou pegar. Eu não pego, não. Sou viado. Atraso mesmo. Não, mano. Oxe, então não pega, não. Porque eu vou pegar. Cara, vai atrás da bola. Gente, cês tão sentindo algo estranho atrás da bola? Como assim? Como assim? Lá, ele... Mano, isso aqui tá muito esquisito. Peraí, parece que é atrás de mim. Alguém quer me comer. Alguém quer me comer. Eu não acredito que vocês estavam querendo atrasar o meu projeto com um amigo de vocês ali em cima. Oxe, que amigo. Meu pau. Cinema. Cinema. Começando a edição, eu tinha um prazo bem legal. Olha a data aí que o Chrono passou pra mim. E tava bem maneiro. E foi um processo difícil desde o storyboard. Eu comecei a fazer. Eu tava olhando. Eu tava achando meio... Meio cocô. Então eu já enchi de alteração logo no storyboard. Eu fiz no storyboard. Não gostei. Joguei no lixo. Então eu pensei, eu vou fazer um novo. Eu tenho tempo. Eu posso. Eu posso fazer um novo. Eu mudei tudo. E ficou mais ou menos assim. É melhor se preparar pra encrenca. Encrenca em dobro. Caralho! Eu... Mano, ele manda a track cantada. Eu acho... Mano, eu nunca soube dessa parada. Eu achei que ele mandava letra, tá ligado? Por isso que era cantar. Não! Ele mandou a parte cantada. Por isso que era... Nem fodendo. Que foda. Ouvi o Chrono cantando a parte do... Esqueci o nome do... Bota ele, Jesse. Não lembro o nome dele, se foda. Ou mais ou menos assim. É melhor se preparar pra encrenca. Encrenca em dobro. Velocidade da luz. O nosso lema. De todos. Para proteger o mundo da levantação. E pra onde todo o povo que existe na nossa nação. Jesse e James. Nós devemos fazer o que o chefe diz. Mano. Mano, ele cantou a música inteira. Que foda. Mano, eu pagaria pra ver isso aqui, mano. Eu juro. Se ele lança do Seja Membro, eu vou lançar as músicas cruas. Com eu mesmo cantando todas as partes. Eu pagava pra ver. Juro, mano. Ideias e transformar num vídeo de verdade. Isso aqui é cinema, mano. Isso... Não dá pra entregar isso aqui. Eu fiz a sequência inicialzinha aqui. Pra eu começar a elaborar a estética. Que era um ponto que eu tava confuso. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu torci que eu ia conseguir. Mas eu não sabia o que eu ia fazer. E logo na estética, eu apanhei. Eu apanhei muito. Eu não sabia o que fazer. E eu até comecei a me questionar se eu tô na carreira certa. Talvez eu devesse mudar de carreira. Eu lembrei de umas coisas. Eu acho... Eu acho que não é uma boa ideia mudar, não. É padronizar ou é pradronizar? Padronizar. Mano, padronizar. Tá virando uma foda, mano. É fogo, velho. É fogo, velho. É fogo, velho. Não, eu... Eu acho que não é uma boa ideia, não. Bom, pelo menos as animações já estavam prontas. E tem vários... Pelo menos diferente dos outros, o Chichan parece ser o mais mentalmente estável, tá ligado? Ele não parece um psicopata que nem os outros, tá ligado? Que mandam ou piroca ou porra a cada frase, mano. Esse aí parece ser uma pessoa mais saudável, mano. Que milagre, velho. Desse ramo, que da ideia. Várias formas de animar o personagem. Nesse caso aqui, eu usei o que a gente chama de Rotation. Que tá vendo esse pontinho aqui? Que eu pego, eu posiciono esse pontinho e eu literalmente dou um Rotation. Rotaciona. E o personagem vai literalmente só ficar rotacionando e quando rotacionar tudo junto, dá isso aí. Brincadeirinha, rapaziada. Ficou assim. Eu gostei. Se tu quer pica, dá uma risadinha. Calma! Poxa! Tentando! E no meio de tantas crises existenciais, existenciais, do nada, veio uma luz do fim do túnel. Eles, patati e patatá. Oh, meu Deus! É. Eu simplesmente comecei a notar que as cores do Jesse, da James, é literalmente as cores do Patati e Patatá. Isso veio totalmente do nada. E eu, eu. Isso foi uma esperança que surgiu em mim. Porque eu notei a cor que sempre une Patati e Patatá Mesmo ele tendo cores tão opostas É o amarelo E eu botei amarelo no vídeo E funcionou Isso é incrível Eu usei Patati e Patatá O cara... Mano, não, não, não O cara foi longe O cara editou... Não lembro o nome dos dois Porra, mano É Potter e Jets pra mim Dane-se, tá ligado? Mano, surreal, mano Com referência em Patati e Patatá, mano O cara é insano, velho O cara é insano Isso que é pensar fora da caixa, meus amigos Isso que é pensar fora da caixa Um vídeo meu Nossa, eu tenho que mostrar isso pra pessoal Eles vão adorar Foda Tudo bem Chico Bento Rapaz Ah, tá, mano É que esse amarelo específico Tá me dando algo, mano Alguma coisa que não sei dizer Tudo bem A gente pegava Aqui foi o momento que eu... Não gostaram Não gostaram Eu comecei a ficar triste Eu tinha que mudar tudo E eu tava bem pra baixo Então... Eita, para com isso Mas é que eu vou ter que... Para com isso Você consegue, baby Você tá certo Eu consigo Você consegue Lembre-se dele Queria que minha dose na cabeça fosse assim, mano Normalmente é tudo... Um pouquinho pior E a mudança que eu vou ter que fazer é ir disso pra... Galáxias Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Ah, mas você tem prazo, né? Você lembra a data que eu mostrei do Crono? Que ele... Que ele... Um mês de prazo Eu vou deixar só um print aqui Da data da mensagem do Crono E a data que eu comecei o vídeo Eu... Eu acho que eu não... Ramei o que? Ramei o que? Ramei o que? Ramei o que? Dois meses de prazo É tempo infinito, mano Dá suave, cara Não tô com tanto tempo assim agora Essa demora toda Foi porque eu... Eu trabalhei muito Eu tava fazendo muitos Muitos vídeos nesse tempo Eu mal perdi tempo Eu fiquei brincando direito E... O que? Que? O que é isso? Eu vou lá aqui! Confia, mano Confia Não tava brincando, não Ai, eu fechei o Roblox Filho da puta burro É... Sou ser humano, rapaziada Não tem jeito, né, mano? Não tem jeito Filha da... Eu vou comprar na concorrente, mano Eu vou comprar na concorrente Desgraçado, mano Desgraçado Isso aqui não dá pra comprar na concorrente, não Ok, eu tenho que transformar isso nisso Eu não fiz aqui rápido Eu demorei As gravações que eu tenho nessa parte É literalmente eu respirando muito fundo Nesse momento Eu só não aguentava mais, cara Minha cabeça não tava... Não tava assando Eu tava pirando Tipo assim A minha cabeça tava pirando Eu tava ficando louco Eu tava ficando louco fazendo isso aqui Eu achei muito bom E como eu não como, tipo, susto assim Mano... Eu achei muito bom E como eu não como... É gachacuta O pai tá... Mano, com um braço O pai reconhece Pelo amor de Deus, mano Eu posso não conhecer muita coisa Tá ligado? Se eu leio o Supremo em Marvel Não saber o nome dos dois lá da equipe Rocket Mas se eu vejo um braço de gachacuta O pai sabe, mano Tipo, sushi toda semana Tô com o meu hotzinho, foi? Mano, eu pedi... É... Com o nome, né? Discoteca Com o nome do bagulho Que você me põe Caldinha de sorra Falou e... É rodízio 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 de sushi Discoteca Discoteca O cara foi longe, velho Meu Deus do céu, mano Você tô falando A cabeça desse cara Virou uma emulsificante, pô E eu já completamente sozinho E cara, eu tô jogando Eu não fiz nada Sai, sai, son Eu tive que pensar em tudo isso Fui jogado O som, melhor editor do... E como resolver esse problema Eu falo assim de papoula Que filha da puta, rapaz E eu tive a ideia E uma chave veio na minha cabeça Eu saber o que tinha que ser feito Maldi Anão Como assim, anão, cara? Sabe aqueles álbuns de CD anos 80? Nessa vibe aqui Aqueles efeitos exagerados Explosão Power Ranger Então vai ter tipo Personagem Galáxia Fogo Explosão Aí eu pego tudo isso E eu vou ter que criar uma correção de cor Que pareça algo velho Um anime antigo Bem velho E logo aqui Depois de tantos problemas Chegou ele Mais um problema Quando eu botava a correção de cor Quando ela vigia a cor Ela botava um R na tela É o que? No sentido literal mesmo Eu ativava a correção de cor E o R aparecia Eu desativava E ele sumia Fez alguma merda Fez alguma merda Eu liguei o PC e liguei de novo Deu certo Nunca falha Olha essa sequência inicialzinha aqui Realmente tá dando certo Cara Eu tô feliz Minha mente tá leve Agora eu posso ser feliz Que fofo pra caralho Caralho Que fofo Que tá caindo o mundo Eta porra E de novo Então tá bonito Tá legal Mas não tá aquela vibe Power Ranger Explosão Tá faltando coisa Que eu vou adicionar agora Essa parte aqui Tá com R gigante Um planeta E o R tá pegando fogo Perfeito Oh my god Eu tive que usar vários efeitinhos Pra justamente Continuar nessa vibe E pra adicionar efeitos Tem que ter efeitos Então tem aqui um pack Que eu vou usar Que tem vários efeitos Muito maneiros Dá pra aplicar em diversas coisas Da Timeline Studio Eu vou tá deixando um link aí na descrição Se tiver interesse Você pode usar O meu código do Free Fire É aditinho Tá vindo É isso Tem interesse Vê aí Agora voltando E a edição tá ficando bonita E eitinha Tá bonita até demais Cara Eu disse que é cafona Mas o que eu faço aqui Sei lá Bota A tela quebra O que? A tela quebra Assim É isso Perfeito Enfim Eu apliquei esses efeitos Meio totalmente Nada a ver Durante todo o vídeo E eu gostei demais Eu achei Eu achei que é isso Eu tô acertando Os caras aí Podem chamar isso de preguiça Mas por mim é estética E nada vai mudar Essa minha opinião Estética né irmão Que eu já tenho muita coisa pronta Mas ainda também Falta muita coisa Então começa a invadir Uma exaustão Que cara Só começa a ficar muito difícil De continuar editando Cara Eu tava Eu tava cansado Vocês sabem o que isso é né mano É choro velho É choro Tá ligado Tava muito cansado aqui Eu já não tava mais aguentando De fazer isso aqui cara Então o que que eu vou fazer Falar com o meu babyzinho né O Marquinhos Falar o que? Falar que ele é seu babyzinho Falar que é seu babyzinho Seu fofuxo Ele é meu babyzinho Seu fofuxo Seu babyzinho Seu baby star Você é meu baby star Meu babyzinho Marquinhos Marquinhos olha pra vencer de novo Então sorri Rindo baixo É Eu sou seu baby star Princesa Eu não gosto de ser chamado De babyzinho né Ele pergunta com um tom sarcástico E agora finalmente O que foi Que creepypasta foi esse irmão Crono e a equipe Crono Tava confiando em mim Ah é Vocês Vocês sabem que a equipe Crono Sou eu O Alu Baby star o que irmão E o Nito Poxa diabéz E o Nito com missadas Também tá fazendo vídeo Desse vídeo Minha tropa do Free Fire E eu não tô sendo ameaçado Pra falar isso E essa equipe é muito unida Até pra atrasar Porque tava Tava tudo começando junto Comigo Todo mundo atrasar junto Tamo junto rapaziada Que equipe maravilhosa Amo todos Essa equipe é família mano Essa equipe é família Família Assim tá ligado Dá pra querer zoar e tudo mais Mas não dá Ok mas não precisa esperar Porque eu já tô com metade De vídeo pronto Mano eu tô falando cara O Tichan é louco O Tichan é louco O cara é louco mano De todos que eu vivi até agora Parece aparentemente Que esse aqui Tá ligado O Tichan da vida É o mano Nossa me confundiu legal Mas enfim Foda-se Esse aqui é o mais são de todos De todos que eu vi Tá ligado Mesmo com a loucurinha dele aqui Ele ainda é o mais são mano E isso me preocupa Puta que pariu velho Assustador velho Assustador Como esse cara é o mais são de todos Tamo no salvo Eu posso ficar de boa Até porque tem partes aqui Que vai ser bem de boa fazer A ideia do vídeo é ser cafona É ser cômico Então eu poderia transicionar Fazer algo extremamente bem feio Poderia Mas é essa animação deles voando É pra ser cômico rapaziada O resto que tá faltando É tranquilo Tipo isso aqui que é 3D Eu manjo muito de 3D Nossa eu sou muito top em 3D É eu demorei mais do que eu gostaria Por isso aqui Algo que dentre todos os desafios Desse vídeo Era pra ser um inimigozinho ali Facinho de se derrotar Não 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 Foi o boss mais impossível Meu Deus eu não conseguia O bagulho tá atravessando tudo cara Tá atravessando tudo Tanto fez isso aqui dar certo Tá atravessando tudo Tavam tentando me zoar Tavam tentando zoar O jeito que eu falo Porque eu erro mais palavrinhas Tipo droga Vai se foder cara Que droga 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 Eu tava fazendo Minha cabeça tava tão deteriorada Que eu nem tava pegando As zoações que meus amigos Tão tentando fazer comigo Você liga a presilha Tietchan? Se eu ligo a presilha? Como assim? Não entendi Vem maria Foda-se Meu Deus Eu não entendi mano Eu realmente não entendi Como assim eu ligo a presilha? Mano o Thiago ganhou no argumento Porque ele é burro mano Absurdo Que presilha que eu ligo cara? Tantos desafios Tantos problemas Mas agora tá chegando o final Falta só uma parte Falta tão pouco Eu cheguei até aqui Eu vou conseguir Falta minha alma Não Eu tenho que conseguir Vídeo finalizado Acabou E agora é gurizada Esse é o resultado Cadê? É melhor se preparar Pra encreta É que é de dobro Dá uma cena Dá luz O nosso leão Acima de todos Para proteger o mundo Da devastação E pra unir todo o povo Que exige na nossa nação Jesse E Jenny Nós devemos fazer O que o chefe diz Em sorrenda Se agora prepare-se Para lutar E lutar E lutar O alavés Vai pra que o Izzy E eu é isso aí E o grande finalista Por vir E a sua mente É isso aí gurizada Eu espero que vocês tenham gostado No momento que eu tô gravando isso O Twitter tá caído Então tá aí na tela Meu Blue Sky Se você quiser seguir E aproveitando isso Já já vai sair um vídeo Que eu vou fazer junto com a Nuri Enfim Não vai rolar muito Eu espero ver vocês lá Obrigado por ter ficado até aqui E tamo junto gurizada Já já né Já já né Filha da puta Já já né mano Três semanas que lançou o vídeo É fogo mano É fogo Esse Tietchan é brincadeira mano Trarei os outros vídeos dele com certeza Pica pra caralho Acho que de todos os editores É o mais tão da cabeça Tá ligado Pelo menos não teve papo SUS em todo o vídeo Não teve Leitado na tela Surreal mano Surreal Se gostou Deixa o like e se inscreve E até a próxima mano Tchau tchau